Eu vou introduzir nesse vídeo o conceito de estilo no desenvolvimento de páginas web. E você vai entender aqui os primeiros passos da separação entre o que a gente chama de conteúdo e a definição do estilo que vai ser fundamental e que vai evoluir nos próximos vídeos. Tem mais uma maneira de você associar estilos a páginas web. E o que eu vou mostrar aqui, esse primeiro, é um tipo bem simples que hoje em dia nem é muito usado, mas serve como uma boa introdução para você entender o conceito. Isso é feito através da introdução de um atributo especial chamado style, que pode ser inserido na maioria dos elementos HTML que são usados para apresentação. E o que esse atributo faz? Ele vai permitir que você introduza cor, mexa na fonte de letra, no tamanho, mexa na cor do fundo, por exemplo, e outras coisas mais que eu não vou listar todas em detalhes aqui. Para entender como funciona esse atributo, a gente vai começar com um exemplo, ou retomando um exemplo, que eu trabalhei em vídeos anteriores, que tem esse cabeçalho, a história de um dinossauro, um parágrafo com um trecho em negrito. Eu vou puxar aqui esse exemplo naquele ambiente chamado playcode, que ele já foi apresentado em vídeos anteriores. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu recomendo porque essa é uma continuação. Bom, então eu estou com o código aqui e aqui embaixo eu tenho a apresentação. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o meu parágrafo, por exemplo, e eu vou acrescentar um atributo style aqui. Você vê que ele vai me ajudando. E dentro desse atributo style eu vou escrever color, dois pontos, blue. O que vocês vão perceber que vai acontecer aqui embaixo? O parágrafo fica todo azul. E é isso que faz o style. O style ele modifica as características de um certo, do que está abaixo daquele elemento. Então vocês podem ver aqui mais detalhes. Por exemplo, eu posso colocar, mudar a família da letra do título para Arial. Então você vai perceber, vamos fazer isso aqui, você vai perceber que o style ele funciona sempre da seguinte maneira. Olha, presta atenção. Vamos, deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês verem melhor. Então aqui no H1 eu vou fazer o seguinte, olha. Eu já vou colar porque já está pronto aqui um style, está vendo? Então cada style você percebe que é sempre assim, olha. Style igual, aí entre aspas você vai colocar, e isso parece meio estranho, mas é porque dentro do style você pode configurar várias coisas. Então cada coisa que você quer configurar, você coloca o que você quer configurar, por exemplo, a família da fonte, dois pontos e o valor que você quer dar. Nesse caso eu dei Arial. Arial é um tipo que não tem serifa. Você está vendo que ela está diferente do de baixo? Então eu posso ir configurando dessa maneira. Aqui a mesma coisa, eu coloquei cor, dois pontos e blue. Então eu vou fazendo sempre assim quando eu quero modificar o estilo. Bacana. O que você vai perceber é que o estilo ele sempre abrange daquele elemento para baixo. Ou seja, tudo que aquele elemento compreende vai ser afetado pelo estilo. Por exemplo, o H1 afetou somente aquele título que tinha abaixo dele, certo? Já o P vai afetar não só o texto, mas o que tem dentro do bold. Então vocês vão perceber ali que tudo que está ali dentro ficou azul, como vocês estão vendo aqui embaixo. Ele afeta dali para baixo. Isso é o que a gente chama do escopo, que é do elemento para baixo. O que aconteceria se eu fizesse o seguinte, olha. Eu vou agora colocar um estilo na parte interna, só no bold, que é de outra cor. Então você vai perceber isso aqui, olha. Eu vou pegar aqui esse bold e vou colocar style color green. Então eu coloquei uma outra cor. Aí você vai perceber o que? A parte bold ficou verde e a parte externa ficou azul, certo? Como é que a gente interpreta isso? A gente interpreta a partir desse gráfico aqui, olha. O P, ele abrangeu tudo que tem dele para baixo. Só que dentro dele tem um elemento mais interno, que é o B, que define uma outra cor. Essa definição mais interna sobrescreve a definição mais externa. No caso específico, a cor, tá? Aí eu vou introduzir uma outra questão aqui para vocês. Imagina que eu quero configurar mais de uma coisa no P. Por exemplo, além de configurar o estilo, eu quero configurar a fonte de letra, tá? Vamos trazer aqui o PlayCode. E eu vou colocar aqui, além da cor aqui, tá certo? Eu vou mudar a fonte para tamanho 16 no parágrafo, certo? Então, vocês estão vendo aqui, azul. Para você visualizar melhor, eu vou botar em múltiplas linhas aqui, olha. Isso pode ser feito naturalmente, não afeta o resultado. Aí aqui agora, nesse atributo, eu vou colocar um ponto e vírgula e vou colocar o tamanho da fonte 16, tá vendo? Bom, o que aconteceu? Você deve ter reparado que esse cara aqui aumentou. Mas aumentou tudo, inclusive a parte verde. Aí você diz, mas como assim, André? Inclusive a parte verde, já que esse cara está redefinindo. Mas ele está redefinindo só a cor. Então, o HTML é inteligente o suficiente para fazer o seguinte. Na parte da cor, que era azul, que é o domínio aqui, foi redefinido internamente. Já a parte do tamanho da fonte de letra, o mais interno não fala nada sobre isso. Então, ele recebe a mesma definição do mais externo. Então, tudo fica de tamanho 16. É assim que funciona. Ele só muda aquilo que você sobrescreveu embaixo. O resto, ele herda de cima, tá certo? Então, aqui estão algumas referências para você se aprofundar no assunto. E esta é a minha página e a página do Web2Learn, se você quiser mais informações. Obrigado.